Bora fazer uma revisão aqui na Lei do Pate? Eu vou pegar esse material aqui que o Caio deixou aqui no site do Estratégia pra gente aqui, né? Então, depois você pode conferir aqui nesse... Deixa eu mudar de cor aqui. Pode vir conferir aqui no site do Estratégia, que tá aqui pra todo mundo que quiser revisar aqui pelo material dele, tá? Ele separou pra gente algumas coisas mais importantes aqui. São duas partes, né? Agora a gente vai estudar a parte 1 e depois a gente vai fazer um outro vídeo com a parte 2. Na parte 1 a gente tem penalidade, acréscimos de moratório, denúncia espontânea, a gente tem medidas acauteladoras, apreensões, nulidades e intimações. Depois da parte 2, a gente vai ter julgamento de primeira instância, recurso de primeira instância. Então, julgamento e recurso, né? Primeira instância. E depois a gente tem julgamento e recurso também de segunda instância. Depois a gente vai ver a consulta e a organização do TARF e a organização da julgadoria de primeira instância, né? Ele selecionou pra gente alguns temas quentes aqui pra gente estudar. Aí ele dá a ressalva dele aqui que a gente precisa de lele seca, né? Esse assunto é muito decoreba, mas, 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 funciona muito bem pra gente, né? Fazer uma revisãozinha aqui pra fixar o esqueleto desse assunto na cabeça da gente. Então, bora lá, esse é o objetivo aqui. Vamos fixar o esqueleto dessa parte inicial do PART na cabeça da gente. Então, pessoal, ele já começou aqui no artigo 4, que fala dos infratores da legislação tributária. Além de tributo devido, ficam sujeitos do lado acumulativamente. Então, quer dizer, ele vai definir as penalidades aplicadas aos infratores. Os infratores, então, tem alguma série de penalidades que estão sujeitos. Quais são? A gente tem imposição de multa e juros. Olha um ezinho aqui, ó, pessoal. Então, esse ezinho significa soma, né? É uma conjunção coordenada aditiva. Então, esse ezinho significa soma. O que mais que a gente tem aqui é a aplicação das medidas acauteladoras aqui no artigo 8º e 10a. Também, medida cautelar fiscal lá na lei do processo, nos termos da legislação federal, né? Nos termos da lei federal. Então, o que a gente tem aqui? De antemão, a gente já sabe que medida cauteladora é diferente de cautelar fiscal. Então, beleza. O que a gente tem aqui? Vamos resumir. A gente tem, então, para os infratores, eles vão estar sujeitos isolado, opa, isolado acumulativamente. Então, pode ser um só inciso desse aqui ou pode ser os três ao mesmo tempo, isolado acumulativamente. Ele está sujeito em imposição de multa e também juros. Ele também está sujeito à medida cauteladora pela própria lei do PAT, do PARA, né? E também pedidas, medidas, medida cautelar fiscal lá nos termos da legislação federal própria. Olha, aí, pessoal, a gente tem a conceituação agora de reincidência. O que é reincidência, pessoal? Reincidência é o mesmo sujeito passivo cometendo uma mesma infração por um período inferior a cinco exercícios. Então, quer dizer, a gente tem mesmo, opa, Szinho, mesmo, mesmo SP, mesma infração. Isso num período inferior a cinco exercícios. Então, tem que ser abaixo de cinco exercícios. Se forem, se falar lá na nossa prova seis exercícios, está certo, pessoal? Não. Seis exercícios, não. Então, é um período inferior a cinco exercícios, tá bom? Então, passou de cinco exercícios, ele não vai mais ser reincidência. Então, tem que ser o mesmo jeito passivo, né? Mesma infração e inferior a cinco por cento. Aí, qual que é a consequência disso? Ele vai ter um acréscimo de cinquenta por cento sobre essa penalidade. Então, quer dizer que se ele for o cara reincidente, ele vai ter um acréscimo de cinquenta por cento sobre a penalidade que ele praticar ali, né? Então, pessoal, uma forma de a gente memorizar isso aqui, ó. Cinco exercícios, cinquenta por cento. Tem dois cinquinhos aqui, tá? Reincidência, a gente tem que pensar em cinco. Inferior a cinco exercícios e um acréscimo de cinquenta por cento. Sobre o quê? Sobre a penalidade. Aí, pessoal, ele trouxe pra gente um esquema bacana aqui. Bastante decoreba, bastante mesmo. Eu não vou ficar passando aqui tudinho, senão a gente vai gastar um tempão. Isso aqui não tem jeito, tem que ser na marra mesmo. Mas o que eu posso trazer pra facilitar a vida da gente é a gente prestar atenção, que aqui a gente tá falando em constante, de alto de infração. Aí, depois, ele tem um período entre o alto de infração e a decisão de primeira instância. Depois, ele tem aqui a decisão definitiva e o ajuizamento da ação de execução fiscal. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui, ó? A gente vai ter aqui um período alto de infração. Qual que é o próximo? Ele tem, então, a decisão de primeira instância. Vou colocar só... Vou botar um pouquinho mais longe. Decisão de primeira instância. Depois, a gente vai ter uma decisão definitiva. Vou colocar só o dedê, então. Decisão definitiva. E depois, a gente vai ter um ajuizamento da ação de execução fiscal. Então, eu só vou colocar a ação de execução fiscal. Então, pessoal, esse período todinho aqui, ó, ele vai estar aqui. Tem um período antes, né? Que esse período antes tá bem no comecinho. Então, a gente vai ter um percentual de desconto maior. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem desconto, desconto pra pagamento à vista, desconto pra pagamento parcelado. Obviamente, se tá pagando à vista, a gente vai ter um desconto maior. Então, ele começa no 70% aqui, se for um pagamento à vista. E esse é o período aqui, é anterior, anterior aqui. Na verdade, é o período aqui, ó, constante no alto de infração, né? Então, esse aqui tá constando aqui no alto de infração. Aí sim, a gente tem depois aqui, ó, um outro valorzinho aqui, que é após 30 dias do alto de infração e antes da decisão definitiva. Então, depois de 30 dias aqui, ó, e antes da decisão de primeira instância. Então, 30 dias depois do alto de infração. Aí depois a gente tem mais um período aqui, que é, ó, até 30 dias da decisão definitiva. Até 30 dias da decisão definitiva. E aí ele coloca aqui, antes do ajuizamento da execução. Então, é esse periodozinho aqui antes, né? Então, o único que realmente pega um período inteiro aqui, é esse aqui, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal. Então, aqui ele começa constante no alto de infração. Depois são 30 dias, após 30 dias do alto de infração, que tá aqui. E antes da decisão de primeira instância. Aí depois a gente tem aqui, até 30 dias da decisão definitiva. E por fim, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal. Então, beleza, a gente já conseguiu ter uma visão mais ou menos aqui, como que é, que vai funcionar, né? Então, só começa aqui, o máximo de desconto que a gente tem é 70% e o mínimo é 10%, né? Então, esse mínimo ele vai ficar assim. A gente tem parcelas também, parcelas de 30 vezes, a gente tem parcelas de 60 vezes. E a gente tem também à vista. Então, se ele for à vista, ele vai ter um desconto maior. Se ele for parcelado, ele vai ter um desconto menor, né? E aí, também, conforme aquele período de tempo vai passando, o nosso desconto vai reduzindo. Conforme é antes, aqui o desconto é maior. Daí, ele fala pra gente que a revogação do parcelamento vai acarretar a perda da redução dessa penalidade. Então, se o nosso parcelamento for cancelado, a gente vai perder essa redução. Bora ver, então, a crescimos moratórios e denúncia espontânea. O que é esse, então? Se a crescimos moratórios, a gente tem que gravar que a multa de mora corresponde a 0,1% por dia de atraso, até o limite máximo de 12%. Quer dizer, a gente tem uma multa de mora que ela vai de 0,1% até no máximo 12%. Então, no máximo 12%. É o nosso limite pra quê? Pra gente ter uma multa moratória. E aí, vou mudar até de cor aqui, ó. Juros de mora corresponde a Selic por mês de atraso e também 1% dessa fração de mês. Então, multa de mora é uma coisa, juros de mora é outra, né? Então, o juros de mora, a gente vai ter uma Selic por mês de atraso. Então, a gente vai corresponder a Selic do mês de atraso e também 1%, 1% dessa fração de mês, por fração de mês, né? Então, recatulando, pessoal, juros de mora, aliás, multa, multa de mora, multa, multa é uma punição, né? Juros é simplesmente aquilo que tá correndo no tempo ali sobre o capital. E é um juros decorrente do atraso, mas a multa, multa, multa mesmo, quando tiver uma multa, a gente vai ter que pensar em 0,1% até no máximo, até no máximo 12%, 12%. Então, a gente tá falando de multa aqui, vai ter esse limite aqui de 0,1% até 12%. Quando a gente tá falando de juros, a gente vai ter a Selic por mês de atraso e também 1% por fração de mês, isso aqui é juros. Então, sobre o parcelamento, é se não tiver um pagamento de duas parcelas mensais ou saldo de parcela, isso seja consecutivo ou não, tanto faz, tá bom? Se você deixar de pagar, deixar de pagar duas parcelas mensais, ou saldo de parcela, ou até um mero saldo de parcela, deixou de pagar duas parcelas ou saldo de parcela, isso sendo consecutivo ou não, e como não pagar qualquer parcela por prazo superior a 90 dias, isso vai ter a perda imediata do parcelamento, quer dizer, a rescisão, a imediata rescisão do parcelamento. Então, o que era que a gente viu aqui, pessoal? Parcelamento. Ele não pode deixar de pagar duas parcelas mensais ou saldo de parcela. São quantas parcelas? Duas parcelas. Ou então, o que? Saldo de parcela. Consecutivos ou não, tanto faz se é consecutivo. Outra opção também é que é como o não pagamento de qualquer parcela no prazo superior a 90 dias. Então, essa demora aqui no pagamento de 90 dias, 90 dias vai implicar na imediata rescisão. É quanto imediata essa rescisão? Então, com a denúncia espontânea, é interessante ter em mente que não é aceita a espontaneidade da denúncia que veste sobre tributo devidamente declarado. Pô, então, se você declarou esse tributo escriturado ou informado, então, foi um tributo que foi devidamente o quê? Declarado, escriturado ou, então, informado. Então, tem um ou, né, pessoal? Então, tributo declarado, escriturado ou, então, informado. Qualquer uma dessas três aqui vale. O sujeito passivo, o sujeito passivo, mas provavelmente vai trazer só um ou, não vai fazer pecadinha nisso, não. Então, o sujeito passivo nem... Pelo sujeito passivo nem sobra a denúncia de descumprimento de entrega de declaração. Então, não vamos aceitar, não aceitamos, aqui, ó, pessoal, não aceitamos denúncia espontânea sobre o quê? Tributo devidamente declarado, escriturado ou informado. Também não aceitamos denúncia espontânea sobre o quê? Descumprimento de obrigação de entrega de declaração. Então, tributo que foi devidamente declarado, escriturado ou informado, ou, então, descumprimento de obrigação de entrega de declaração. Então, não aceitamos, não aceitamos. Tipo aquelas vendinhas antigas que falavam assim, não vendemos fiado, aqui também no físico a gente diz assim, ó, não aceitamos denúncia espontânea, seu tributo foi... devidamente declarado, escriturado ou informado, por quem? Pelo sujeito passivo. E também não aceitamos denúncia espontânea sobre o descumprimento de obrigação de entrega de declaração. Então, outra coisa importante sobre as obrigações acessórias é que somente vai ser aceita uma denúncia por exercício sobre o mesmo fato ou obrigação. Beleza? Então, obrigação acessória, pessoal. A gente tem denúncia espontânea de obrigação acessória? Temos, temos sim. Apesar de a gente não poder fazer uma denúncia sobre obrigação de entrega, descumprimento de obrigação de entrega, que isso aqui é uma obrigação acessória, mas isso aqui é somente um tipo de obrigação acessória. De uma forma geral, se a prova vir a perguntar pra gente que a gente pode ter denúncia espontânea de obrigação acessória, a gente vai dizer que sim. Mas a gente tem alguns requisitos, só vai ser aceita uma só, uma só por exercício financeiro, sobre o quê? Sobre o mesmo fato ou sobre a mesma obrigação. Então, quais são os requisitos aqui? Pra gente ter uma denúncia espontânea de obrigação acessória, uma só denúncia por exercício financeiro, sobre o mesmo fato ou obrigação, o mesmo fato ou obrigação. Além disso, essa obrigação deve ser cumprida em quantos dias? Em 30 dias após o quê? Após a denúncia. Então, essa obrigação vai ter que ser cumprida 30 dias após a apresentação da denúncia. Você apresentou a denúncia e tem 30 dias pra cumprir. Agora, vamos chegar em medidas acatuladoras aqui no processo administrativo tributário no estado do Pará. Essas medidas acatuladoras visam o quê? Resguardar terceiros e também a administração pública dos sujeitos passivos infratores. Você tem que proteger terceiros e também a ADM dos infratores. Então, pro Caio, isso aqui tem muita chance de cair na prova, então a gente vai ter que fazer uma boa revisão em cima disso aqui, né? Bora lá, atenção redobrada nessa parte aqui, então. Quais são as medidas acatuladoras? A gente tem suspensão de benefício fiscal, a gente tem cancelamento de inscrição do contribuinte, a gente tem declaração do devedor remisso, a gente tem lavratura de termos de sujeição passiva solidária. É subsidiária, pessoal? Não, é solidária. É contra quem? Contra sócios e administradores. Arrolamento de bens e direitos. Então, novamente, quais são as medidas acatuladoras? Suspensão de benefício fiscal, cancelamento de inscrição do contribuinte, declaração de devedor remisso, lavratura do termos de sujeição passiva, o quê? Solidária contra quem? Sócio e administrador. E também arrolamento de bens e direitos, tá, pessoal? São direitos também, bens e direitos. Bora começar, então, com as medidas acatuladoras de suspensão de benefício e cancelamento da inscrição do contribuinte. E também a declaração, declaração de devedor remisso. Então, pessoal, o não pagamento do tributo declarado, escriturado ou informado, ó, declarado, escriturado ou informado, ou então constante no ato de infração, em relação ao qual não tenha mais, não cabe mais impugnação ou recurso, nessa esfera administrativa vai acarretar a imediata, imediata, imediata suspensão do benefício e também suspensão desse incentivo até que regularize a situação. Então, o que tá acontecendo aqui? Não pagou o quê? Não pagou um tributo, que foi o quê? Que foi declarado, que foi escriturado, que foi informado, ou ele tava lá no ato de infração. Em relação a ele, também não cabia mais impugnação, também não cabia recurso, não cabia impugnação, não cabia recurso. Então, nessa esfera administrativa, obviamente, né, a gente pode ainda recorrer ao judiciário, mas na esfera administrativa já não cabe mais impugnação, já não cabe recurso. Vai acarretar o quê, pessoal? Vai acarretar a imediata, imediata, imediata suspensão do benefício e também do incentivo fiscal até que se regularize a situação. Então, como é que é o nome disso aqui, pessoal? Suspensão de benefício fiscal. E ele também trouxe aqui o incentivo, né? Então, suspensão de benefício ou de incentivo. Aí, pessoal, a gente já tem um plus aqui pro caso do não pagamento do ICMS. O não pagamento do ICMS é por mais de 60 dias. Por quanto? Mais de 60 dias. Do jeito passivo, vai poder, ó, é uma faculdade, ter sua inscrição cancelada a critério do secretário do Estado da Fazenda. Então, pessoal, a gente tem um plus pro ICMS. O normal é o quê? O normal é ali a gente ter a suspensão, suspensão do benefício, incentivo fiscal, sumiu aqui, suspensão do incentivo e benefício fiscal pra não pagamento de tributo, tributo que foi o quê? Declarado, escriturado, informado ou constável na ordem de fração e a gente não tinha mais impugnação ou recurso aqui na nossa esfera administrativa. Então, ele poderia ter a imediata suspensão desse benefício ou incentivo. Já que, se a gente tiver o ICMS, a gente tem um plus pra ele. Você não pagou o ICMS por mais de 60 dias, esse sujeito passivo vai poder ter sua inscrição que é cancelada, é o cancelamento, então, da inscrição desse sujeito passivo por quem? A critério, né, na verdade, a critério do secretário do Estado da Fazenda. Bora descobrir o que é ser um devedor remisso? Devedor remisso pra nossa leisinha do Pátio vai ser declarado, aquele devedor, vai ser declarado devedor remisso, inclusive os fiadores com publicação no Diário Oficial do Estado. O sujeito passivo cujo crédito ou tributário tenha sido o quê? Inscrito em dívida ativa. Hum, então, a gente tem o quê? A gente tem um sujeito passivo que tá inscrito em dívida ativa. Tá inscrito em dívida ativa. E aí, o que aconteceu? Ele tem esse crédito inscrito em dívida ativa. Mas houve o quê? Ele foi declarado remisso com a publicação no Diário Oficial. Então, a gente teve uma publicação declarando que ele era remisso. E isso inclui quem, gente? Inclui os fiadores. Então, quer dizer que a nossa provinha pode perguntar assim, é declarado devedor remisso excluído fiadores com publicação no Diário Oficial do Estado o sujeito passivo cujo crédito ou tributário tenha sido inscrito em dívida ativa. Não, né, pessoal? Não é excluído. Inclui esse fiador. O fiador também tá lascado aqui junto. Ele também vai ser declarado remisso aqui com essa publicação no Diário Oficial se o sujeito passivo tava inscrito aqui em dívida ativa. Então, a gente precisa de uma inscrição desse crédito em dívida ativa e a gente também tem que ter uma publicação no Diário Oficial. E aí, quem vai estar declarado remisso? E aí, pessoal, qual é a consequência de chamar o cara de remisso, de declarar esse cara, chamar ele seu remisso? Quando a gente chama assim, seu devedor remisso, o que que acontece quando a gente declara que esse cabra é remisso? Bom, aí ele vai ficar impossibilitado de transacionar com a administração pública, seja direta ou indireta. Então, quer dizer, o devedor remisso e também seus fiadores foram, os seus fiadores também foram declarados remissos, eles não poderão mais transacionar com a administração pública direta ou indireta. Então, agora, continuando aqui nas nossas medidas acauteladoras, no processo administrativo tributário do Pará, a gente tem lavratura do termo de sujeição passiva solidária. Solidária contra quem? Contra sócio-administrador. E também a gente vai falar do arrolamento de bens e direitos. Beleza, então? Então, com relação à lavratura do termo de sujeição passiva solidária contra sócios-administradores, esse nome é autoexplicativo, né? A gente está lavrando um termo de sujeição passiva solidária. O que a gente tem que saber aqui? A gente tem que saber quais são as situações em que esse termo vai ser lavrado. Então, para as seguintes situações, quais são as situações? A gente tem na ocorrência de dolo, fraude e simulação, ausência de uma baixa regular de inscrição estadual, uso de interposta pessoa no quadro societário. Então, nós temos aqui, para começar, número 1 aqui, três situações. Dolo, fraude e simulação, ausência de baixa regular de inscrição estadual e uso de interposta pessoa no quadro societário. Depois a gente vai ver que essa aqui, ó, vai ter que ser apenas uma dela basta, tá bom? Não precisa ser todas. Apenas uma dessas aqui basta. Se o cara agiu com dolo, fraude e simulação, já está contando. Só que os outros requisitos são cumulativos para a gente lavrar esse termo aqui, esse termo de sujeição passiva solidária. Apagou aqui. Então, a gente está lavrando um termo de sujeição passiva solidária para o cara que agiu com dolo, fraude e simulação, ausência de baixa regular, ou então uso de interposta pessoa. Isso aqui, ó, é ou. Agora, 1, 2 e 3 é e aqui, ó. A gente tem que pegar todo mundo aqui, ó, para valer. A gente vai ler isso aqui embaixo daqui a pouco também. E a gente está falando de quê, pessoal? Termo de sujeição passiva solidária. Termo de sujeição passiva solidária. Então, o que mais a gente tem que ter? Isso aqui é somado, né? O crédito tributário tem que ser superior a 100 mil UPFPA. UPFPA. Então, superior, esse crédito tem que ser acima de 100 mil UPFPA. E a somatória dos créditos já lançados na mesma ação fiscal tem que ser maior que 30% do movimento econômico do período de referência. Então, pessoal, todo somatório de crédito já lançado na mesma ação fiscal tem que ser maior, maior que 30% do movimento econômico do período de referência. Então, pessoal, conforme eu disse aqui, ó, 1, 2 e 3 são cumulativas. E já as subcondições aqui do 1 são alternativas. Aqui é ou e aqui é tudinho. O restante é e aqui, ó. E, por fim, a última medida a calculadora que a gente tem no PAT do Pará é o arrolamento de bens, que visa precaver a administração tributária de uma eventual venda fraudulenta dos bens do sujeito passivo. Então, ele quer proteger, né? Ele quer evitar uma venda fraudulenta de bens por intermédio desse sujeito passivo. Assim, como no caso anterior, o mais importante é saber quando esse arrolamento vai ser adotado. O crédito tributário é superior, quando o crédito tributário for superior a 100 mil, UPFPA igualzinho em cima, né? Igualzinho lá quando a gente estava aqui falando da sujeição passiva solidária, lavratura do termo de sujeição passiva solidária. Mesma coisa aqui, ó. Então, a gente tem aqui esse crédito tributário tem que ser superior a 100 mil, UPFPA. E o somatório do crédito já lançado na mesma ação tem que ser maior que 30% também. Só que agora muda, ó. Aqui é patrimônio conhecido do sujeito passivo. Obviamente, né, pessoal, se a gente está falando aqui de arrolamento de bens e direitos, o que é isso? O que é esse arrolamento de bens e direitos? A gente está querendo fazer um rol, né? Colocar isso aqui num rol. Lembra lá da estatística? A gente vai jogar isso aqui num rol pra descobrir o que esse sujeito passivo tem de patrimônio. Então, a somatória dos créditos já lançados na mesma ação fiscal é maior que 30% do patrimônio conhecido. A gente vai fazer um rol com esse patrimônio sujeito passivo. Então, tem que ser 30% maior que patrimônio conhecido. E esse tipo de crédito já é o quê? Crédito já lançado na mesma ação fiscal. Bora só comparar como que estava lá na outra, ó. Agora sim. Somatória com créditos já lançados, ó. Créditos já lançados na mesma ação fiscal, maior que 30%, movimento econômico do período. Agora, quando a gente tem aqui falando, a gente está aqui falando de arrolamento de bens, a gente está falando, ó, somatória com créditos já lançados também, na mesma ação fiscal também, maior que 30% também, tudo igualzinho. Agora muda só essa parte final aqui, ó. Aqui é movimento econômico do período de referência. Aqui é patrimônio conhecido. Então, pessoal, se a gente lembrar que a gente está falando de arrolamento de bens, a gente está falando de jogar em um rol todos esses bens aqui e direitos, então a gente vai lembrar que isso tem a ver com o patrimônio dele, né? Já na outra parte, está falando de movimento econômico do período. E lá a gente estava falando de sujeição passiva solidária, termo de sujeição passiva solidária. Então, a gente tem que ficar atento com isso aqui, porque se ele trocar isso aqui na hora da prova, a gente pode estar percebido e perder aqui a questão por causa da bobeirinha. Mas lembra que é arrolamento de bens, está falando de bens, a gente tem que lembrar do patrimônio. Lá é movimento econômico do período. Então, agora a gente vai para apreensões, apreensões no processo administrativo tributário do Pará. Hum, apreensões. Então, antes de qualquer coisa, o Caio trouxe para a gente aqui a súmula 3333 do STF, que diz que é inadmissível a apreensão de bens, a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. Então, novamente, pessoal, é inadmissível, ou seja, não pode, não pode, aprender mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. Então, a gente não pode aprender mercadoria para obrigar o contribuinte a pagar o tributo. Beleza. Então, a gente vai ver agora quais são os casos necessários de apreensão de mercadoria conforme o parte do Pará. Ficam sujeitos, deixa eu mudar de cor aqui, ficam sujeitos à apreensão de bens e mercadorias que constituem prova material, material, prova formal, pessoal? Não, prova material de infração à legislação tributária. Então, ficam sujeitos à apreensão de bens e mercadorias que constituem prova material, material de infração à legislação tributária. Com relação aos prazos de notificação do jeito passivo, deve se dar em 15 dias da apreensão. Hum, olha que legal. A gente tem apreensão, então, notificação. E isso aqui a gente vai ter um prazinho de 15 dias. 15 dias. Então, a notificação do jeito passivo deve se dar em 15 dias da apreensão. Então, beleza. A gente teve uma apreensão, então, em 15 dias a gente tem que fazer essa notificação aqui, ó. O ódio de infração tem que ser lavrado em até 10 dias. Olha que legal. Vou mudar de cor aqui. Então, alto de infração tem que ser lavrado aqui, tem que ser lavrado em até 10 dias. Então, o que a gente tem aqui, ó? Apreensão, notificação, alto de infração. Apreensão até notificação, 15 dias. Notificação até o alto de infração, a gente tem 10 dias. Então, esses 10 dias são pra lavratura desse alto de infração. Beleza, vamos continuar, então. Além disso, a gente tem que ter em mente que o físico vai liberar os bens apreendidos quando? Quanto que o físico vai liberar os bens apreendidos? Bom, ele vai liberar esses bens apreendidos quando for dispensável. A prova foi dispensável, né? Então, se não precisar de provar, ele vai dispensar. Não houver inconveniente pra comprovar a infração. Então, sem inconveniente pra comprovar a infração, a gente também pode liberar esses bens aí. Vamos liberar também os bens, se interessado em comprovar em 5 dias a regularidade, sua própria, né? Ou da coisa apreendida. Então, tem 5 dias pra ele comprovar a sua regularidade ou da coisa. Legal. Então, no prazo máximo de 240 dias, se tratando de livros e documentos, exceto quando for prova de infração. Então, quer dizer, passou 240 dias, se for livro e documento, você vai liberar também isso aí, tá? Esses bens apreendidos, se forem livro e documentos. Exceto, exceto se eles forem prova de uma infração. Daí você pode ter um prazo superior a 240 dias. Então, pra gente finalizar essa parte de apreensões, via de regra, decorreu 90 dias, os bens serão considerados abandonados e destinados pra uso nas CFAES, uso em órgãos do Estado, ou doados pra instituições de educação e assistência social, ou então leiloados. Então, o que a gente tem? Em regra, em regra, passou 90 dias e os bens vão ser tidos como abandonados. E daí a gente vai poder destinar isso daí. Então, se ele foi abandonado, passou 90 dias dessa apreensão aqui, ele vai poder, então, ser destinado pra uso nas CFAES, uso nos órgãos do Estado, ou doados em instituições de educação e assistência social, ou então leiloados. Ó, quando a coisa apreendida for necessária pra comprovar uma infração, o prazo, o prazo de 90 dias vai ser reduzido pra 30 dias. Então, o que isso significa, pessoal? Via de regra, a gente tem, então, 90 dias pra esse bens ser tido como abandonado. Agora, se for pra comprovar uma infração, esse prazo vai ser reduzido pra 30 dias. Então, aqui passa a ser 30 dias e não 90 a mais. Isso vai ser contado da data do despacho pra inscrição em dívida ativa. Olha que legal, então a gente conta esse prazo do despacho pra inscrição em dívida ativa, ou então da intimação sobre o julgamento definitivo do processo. Agora, bora falar um pouquinho sobre coisa de face de deterioração. Serão consideradas igualmente abandonadas quando a liberação não tenha sido previamente... Não tenha sido providenciada no prazo fixado pela autoridade responsável pela apreensão. Sendo destinada ao leilão, e caso o leilão seja impraticável, mudar de cor, e caso o leilão seja impraticável, distribuídas as instituições de beneficência. Então, se a coisa for de face de deterioração, vai ser considerada também abandonada. Quando a liberação não for providenciada no prazo fixado. Então, face de deterioração vai ser considerada abandonada. Se essa liberação não for providenciada no prazo fixado, por quem? Pela autoridade responsável, mudar de cor, pela autoridade responsável pela apreensão. Então, ela vai ser destinada a leilão. Caso o leilão seja impraticável, vamos dar de cor de novo. Caso o leilão é impraticável, a gente vai distribuir isso pra instituição de beneficência. Agora, bora falar um pouquinho sobre nulidades. Então, a gente vai ver o que é nulo, né? O que é nulo aqui? São nulos os atos e termos feitos por pessoa incompetente. Olha só, atos e termos que foram feitos por uma pessoa incompetente. O que é uma pessoa incompetente, pessoal? Dá pra gente pensar o seguinte, ó. Imagina um juiz lá, você já foi a um fórum, já viu como que funciona lá? Você tem um juiz e o juiz tem que assinar a sentença ali. O assistente dele, ele pode até pegar e redigir a sentença. Mas quem assina, quem tem a competência ali realmente pra dar uma sentença é um juiz. Então, se você pegar uma sentença que tá com a assinatura lá do assistente, do juiz, e não tem a assinatura do juiz, aquela pessoa ali não tem competência. Então, esses atos e termos vão ser nulos. Esse é o caso aqui que tá acontecendo aqui no Pará. Isso que ele tá dizendo pra gente, atos e termos lavrados por pessoa incompetente, despacho de decisões proferidas por autoridade incompetente, com pretensão de direito de defesa também. Então, só a pretensão de direito de defesa vai ser um pouquinho diferente, mas a gente tem que perceber aqui, ó. Despacho de decisão, atos e termos, alguma coisa tá sendo feita por alguém que tá incompetente, então isso vai gerar nulidade. E a pretensão de direito de defesa? Bem, pessoal, contraditória pra defesa tá lá na Constituição, né? Então, se você não deu direito pra pessoa se defender, você tem que pensar que isso vai gerar uma nulidade. E qualquer ato, qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam, ou seja, um consequência. Como é que a gente pode desenhar isso aqui, pessoal? Vamos pensar no ato número 1. A gente teve um ato número 2, um ato número 3, um ato número 5. Beleza. E a gente teve aqui, ó, um ato número 4, que lá, que tá independente aqui, ó. Não tem ligação com esse ato número 1. Vamos dizer que a gente declarou a nulidade aqui, ó, do ato número 1. Ele foi declarado nulo. O que que acontece com os atos que dependem dele? A gente vai matar todo mundo. Todo mundo é nulo. Ó, a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam, ou seja, um consequência dele. E esse ato número 4 tem alguma relação com o ato número 1? Nenhuma. Então, pessoal, ato número 4 tá válido. Agora, o ato número 1, o 2, o 3 e o 5, a galera toda foi declarada nula. A declaração de nulidade de autoridade dirá os atos alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do expediente. Então, quando você declarar essa nulidade, na declaração de nulidade, a autoridade vai ter que dizer os atos que foram alcançados e vai determinar quais providências que a gente vai ter que fazer para prosseguir ou, então, solucionar esse expediente. Então, não é simplesmente declarar a nulidade não assim, dizer o que você vai fazer depois disso, né? Quais são as providências? Como é que a gente vai proceder daqui para frente? Quando puder decidir no mérito, a favor do jeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade juradora não, 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 vai pronunciar essa nulidade. E também não vai mandar repetir o ato. Quer dizer que aquele jeito passivo que seria beneficiado, aproveitaria a decisão da nulidade, vai ter uma decisão de mérito a favor dele. Já tem uma decisão de mérito a favor dele. Então, isso não vai atrapalhar o processo, né? Então, não precisa pronunciar nem mandar repetir aquele ato ou suprir a falta. Tanto faz, aquilo ali não vai atrapalhar o processo. Então, você não precisa repetir se a decisão de mérito for a favor do jeito passivo. As irregularidades e correções de omissões, diferentes das referidas no artigo anterior, não vão importar a nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo. Salvo, salvo se este quem, o sujeito passivo, lhes houver dado causa ou quando não influírem ou quando não influírem no litígio. Bom, pessoal, o que mais importa pra gente decorar aqui é a lei seca mesmo, né? Só que eu achei um pouquinho confuso, só que pra mim, assim, pra ajudar até a decorar na lei seca, tá, pessoal? É, salvo este que tiver dado causa. Então, eu falo, as irregularidades e correções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não vão importar a nulidade. Então, não vão ser nulidade e vão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo. Então, quer dizer, elas vão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este quem, o sujeito passivo, tiver dado causa. Então, se ele tiver dado causa, não vai precisar de ser sanada, mesmo que seja em prejuízo para o sujeito passivo. Então, salvo se ele tiver dado causa. Daí, pra mim, ó, pessoal, eu posso interpretar de errado, mas pra mim, ele pega essa parte aqui, ó, as irregularidades e correções e omissões referentes, diferentes das referidas no artigo anterior, não importarão em nulidade. E agora eu acho que ele pula pra cá, pra parte final, ó, ou quando não influírem. Então, ela não vai ser nula, não vai gerar nulidade, que é irregularidade, incorreção, omissão, diferente daquela que a gente vai... Vai dar uma revisadinha daqui a pouquinho, ó, essas irregularidades que a gente acabou de vir lá sobre incompetência e tudo mais, essas irregularidades e correções e omissões diferentes daquelas referidas no artigo não vão importar, não vão importar em nulidade. Quer dizer que se for diferente daquilo que estava lá no artigo 71, que a gente vai ver daqui a pouco, não vai ser nulidade. Ou então, quando não influir na solução do artigo, eu vejo muita lógica nisso aqui. Agora, eu penso que aquela parte em rosa ali, que a gente viu, ela vai estar junta agora aqui, só essas informações nela mesma, ó. E serão sanadas, então essas irregularidades e correções e omissões vão ser sanadas quando resultarem em prejuízo. Elas vão ser sanadas se resultarem em prejuízo do sujeito passivo. Salvo se este, este quem? O sujeito passivo tiver dado causa. Então, se o sujeito passivo deu causa, eu não vou precisar de sanar essa irregularidade, incorreção, omissão, porque ele deu causa. Mas, mesmo assim, aquela parte final continua verdadeira, ó. Irregularidade e correção, omissão, diferente das referentes no artigo anterior, não vão importar em nulidade. Elas também não vão importar em nulidade quando não influir na solução do litígio. Bora só dar uma olhadinha quais são as nulidades que a gente viu agora há pouco, até pra ajudar na revisão. Então, se não for isso aqui, ó, não vai ser nulo. Ele estava dizendo isso pra gente aqui, ó. Não vai importar em nulidade se não for isso aqui. Então, se for isso aqui, vai ser nulo. Se não for, não vai ser nulo. Então, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente. A gente viu, né? A gente falou do exemplo do juiz, despacho de decisões, é incompetente. E a outra coisinha só aqui é a pretensão de direito de defesa, né? Que a gente lembra lá do contraditório e da ampla defesa. Agora, vamos terminar aqui com intimações, né? Passamos pra um tema de sua importância, beleza? Bora só dar uma olhadinha, então, nesse quadrinho de intimação. O que a gente tem aqui? Intimação. Quais são os tipos? Eletrônica, domicílio eletrônico do contribuinte, pessoal, remessa postal com R e edital. Então, quando a gente tá falando de uma intimação por meio de domicílio eletrônico do contribuinte, são 10 dias que conta do envio ou da data de consulta. Então, 10 dias contados de quando envio ou consulta, ou o que ocorrer antes, tá? Então, se o envio for antes, a gente conta do envio. Se a data da consulta ocorrer antes, a gente conta antes. Mas são 10 dias aqui, domicílio eletrônico. Pessoal, a data da ciência. Então, o prazo aqui vai ser a exata data da ciência. Quando a pessoa ficou ciente daquilo. Remessa postal com R, com aviso de recebimento. Data do recebimento. E caso essa data de recebimento seja omitida, a gente vai pegar a data da devolução desse AR. Ou então, em 8 dias após o envio. Então, novamente, pessoal, remessa postal. A gente pode pegar data do recebimento. Se houver uma omissão nessa data do recebimento, a gente vai pegar a devolução do AR. Quando o AR foi devolvido. Ou em até 8 dias após o envio. Então, se a gente não tiver essa data do AR, a gente vai poder pegar aqui em até 8 dias após o envio. E o edital, 15 dias após a publicação. Então, o edital, obviamente, a gente tem que lembrar de publicação. Se o edital foi publicado, são 15 dias. Quais são os prazos que a gente tem aqui, então, pessoal? A gente tem 3 prazos aqui. Prazos com data, né? E depois a gente tem só a ciência e recebimento. Então, domicílio eletrônico, a gente tem um prazo de 10 dias. Edital, a gente tem 15 dias. Então, edital, pessoal, edital é o maior prazo que a gente tem. A gente tem que pensar, assim, 15 dias após a publicação. Porque o edital é mais difícil da pessoa ficar sabendo, né? E aí, a gente tem domicílio eletrônico aqui do contribuinte, 10 dias. Conta do envio ou da data de consulta. Aí, o AR, a gente vai ter a data aqui da devolução. Ou então, 8 dias após o envio. Pessoal, ciência. Beleza? Então, só data aqui, 10, 8 e 15. Aí, ele tem também uma preferênciazinha aqui, né? Pra gente usar o domicílio eletrônico do contribuinte. Essa será a modalidade preferencialmente adotada. Caso contrário, a gente pode usar a intimação pessoal ou então a remessa, né? Ó, remessa postal aqui ou o pessoal. Apenas a impossibilidade de todas elas aqui que a gente vai atrás do edital. Então, primeiro lugar, a gente quer aqui um domicílio eletrônico do contribuinte. Fica muito mais fácil, né? O cara vai lá só acessar a internet e já vai estar intimado. Preferencialmente adotado. Então, beleza. Aí, a gente tem pessoal ou então remessa. E, por fim, edital. E aí, a gente tem pessoal.